Depois do baile de outono, dois dos melhores papás de Laurel Viu vão desaparecer com um caminhão de dinheiro e deixar esses ratos todos com o saco vazio. Perfeito! Perfeito! A mamãe tem uma coisa presa no dente aí. Olha, em cima. Parem aí! Escola média Laurel Viu. Peguem eles! Puxa, meninos. Foi mal ter derrubado vocês, mas sabe o que dizem? Não adianta chorar o leite derramado. Não está esquecendo alguma coisa, Lucky? E o que é? O dinheiro do almoço, bobão. Você está atrasado com o seu pagamento. Eu acho que não precisa pagar porque tem uma coisa grande aí na... Aí na... Aí na sua cabeça. Sério? É isso aí! Você é tão esperto que eu devia te pegar e... Apenas encontre o dinheiro. Olha aqui. Não! 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 O leite é achocolatado, não! Preciso dele, cara! Não! Não! Eu vou contar! Vamos pegá-lo? Não! Cuidamos dele depois. Olha, gente. Estamos bem no horário. Sabem que horas são? Aerolíneas, puxa, calaço de trabalho. Quente, Marlon! O que é que vocês estão fazendo aqui? Nós? Aqui? Nada. A gente só está ajudando.